O que é ser aquele amor? Foi lindo aquele sonho que devia Foi mais que um simples carro, foi paixão Deixei meu coração pra me sentir aqui O amor não chove, a hora nem o lugar Pode ser aqui ou em outro país Pensei que era e os dramas me encadei Eu me apaixonei, lá eu fui feliz Pensei, sei que vou entrar Contestos que não morrem mais O amor não chove, eu não paro de sonhar Se esqueci, sei que vou voltar Pra rever o meu amor Pensei, sei que logo vou O amor vai me levar Pra rever o meu amor Pensei, sei que logo vou O amor vai me levar